Um estudo sobre a Coronavac indica que uma terceira dose melhora a proteção do organismo, mas ainda não confirma a necessidade desse reforço. Um estudo publicado por pesquisadores chineses mostrou que uma terceira dose da Coronavac, vacina contra a covid desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, impulsiona o número de anticorpos produzidos pelo organismo. Mas isso não significa necessariamente que países que aplicam esta vacina, como o Brasil, devem dar uma dose adicional agora. Mais pesquisas precisam ser feitas para determinar a necessidade do reforço. A pesquisa foi realizada com 540 adultos saudáveis de 18 a 59 anos. De acordo com o estudo, o nível de anticorpos neutralizantes cai após seis meses da aplicação da segunda dose. E com uma terceira dose, esses anticorpos voltam a aumentar de três a cinco vezes. O resultado também indica que o esquema de duas doses de Coronavac gerou boa memória imunológica. Os cientistas ainda afirmaram que é melhor garantir que mais pessoas completem o esquema atual de duas doses. Além dos anticorpos neutralizantes, a memória das células e outros indicadores podem desempenhar uma função importante na proteção. Então, vamos ao passo a passo a passo a passo a passo.